Fala galera do compartilhei tudo bem com vocês bom voltando aqui né a nossa continuação do Resident Evil e eu acho que a gente já tá no final né e não sei como aqui para não eu acho que eu ainda tô com essa chave escura e eu lembrei da sala também que eu tava falando para vocês no último vídeo eu não sei se eu ainda levo ela mas tá bem aqui perto ela que tem um armário lá que eu não consegui abrir e eu acho que essa chave B tá abri lá aqui ó tá bem aqui ó aqui ó tá bem aqui ó Eu acho que não vou ver aqui não, né? Oxi, só não vi o cara daqui. Oxi, só não vi o cara daqui. Oxi, só não vi. 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 Tchau, vamos lá. Pois não. Ah, é escurro. É escurro. Por que vocês estão ao meu esquerdo? Será que eu preciso aqui? Já tem algum disjuntor aqui? Oxe. Sai de novo aqui. Será que tem algum disjuntor para ligar um coisa? Achei que era uma chave. Não tem nada aqui. Quando é lá? Tem que acender. Tem que acender, né? Vamos pegar o isqueiro lá. É um candelário ali. Não dá que era só isso, viu? Viajando aqui achando que era uma chave preta? Uma chave escura? Vamos lá, vamos lá. Não dá que quiser. Só acender o candelário. Se for, é vivendo e aprendendo, né? Tem que ler quando está jogando, né? Ainda tem umas chavezinhas daquelas de armário. Mas até agora não lembro. Só tem que abrir algum armário. Se for, é restrictive do tamanho do caminho. Então vou abraçar duas boas. Enquistou. Agora vamos lá. O que é isso? Vamos lá, só isso 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 Muito bom Vamos lá, só isso Vamos lá, só isso Vamos lá, só isso Tem mais alguma porta Que eu não vou abrir Vamos lá, só Vamos lá, só isso Segundo piso Vamos lá, só isso Vamos lá, só isso Peguei Entri na porta Vamos lá, só Tem um Será que é Será que é Será que é pra cá de novo? Tem que ir naquela Tem que ir naquela sala vermelha Do... Do... Segue o bonde, né? Vamos lá, só isso Vamos lá, só... Vamos lá, só isso Vamos lá, só... Vamos lá, só isso Vamos lá, só isso Vamos lá, só isso Onde é que é Onde é que é ali, hein? Eu... Perdi agora Vou voltar pro salão Perdi agora Vou voltar pro salão Vamos lá, só isso Tem que ver Tem que ver onde é que é aquela salinha mesmo Tem algum segredo aqui, hein? Onde juntou ali, ó Oxe, saí Oxe, saí Eu tenho que empurrar essa bola aqui Tem que empurrar essa bola aqui Olha pro lugar que eu não consegui entrar Foi ali, ó Onde está marcado Ó Ó Ó Ó Ó Ó e você não tem a chave para essa sala e chave é essa velho eu não sei que chave é essa não alguém sabe aí galera que chave é essa aí que que pede aí que eu não sei não será que eu perdi essa chave se eu consigo desvendar alguma coisa aqui eu sei que chave é essa não realmente eu não sei fala que eu não tenho a chave desta sala a única sala do mapa que eu não abri foi aqui agora eu tenho que ir para cima né do outro lado não sei vou ficar sem saber o que tem nessa sala aí não tem nenhuma chave perdida aqui não tem nenhuma chave e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, meu Deus, cara! Ah, meu Deus, cara, 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 meu passar direto daquele elevador, que eu achei que tinha que subir esse cara eu vou voltar lá e vou pegar uma chave não, aquela chave tem que funcionar, eu não preciso de munição vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, cadê a cristal? Tchau, tchau. 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 o 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 e aí o 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